Oh Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Mas Bela não tinha brinco e a única tinha brinco, comprei brinquedinha a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Eu vi Bela chorando, cuida a consolação, fica chorando mais Bela na noite de São João A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora Oh Bela, cadê seus brincos? Adeus brincos de Bela? Mas Bela não tinha brinco e a única tinha brinco, comprei brinquedinha a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora Oh Bela, cadê seus brincos? Adeus brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco e aonde tinha brinco e comprei brinquedinha a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora Eu vi Bela chorando, cuida a consolação, fiquei chorando mais Bela na noite de São João A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Amassando o som, melhor som do Pernambuco Gravando tudo ao rio Gravando tudo ao rio